17 milhões de reais serão investidos para melhorar a qualidade do acesso aos remédios no país. A ideia é garantir assistência farmacêutica e o uso racional de medicamentos. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para garantir essas melhorias, é preciso que os municípios se inscrevam no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. Aqui ao meu lado está o José Miguel do Nascimento Júnior, que é do Ministério da Saúde e vai nos dar mais informações sobre esse assunto. Boa noite, diretor. Os municípios devem seguir quais procedimentos para se cadastrar no Programa de Qualificação? Os municípios interessados em participar do programa devem acessar o site do Ministério da Saúde, saúde.gov.br barra medicamentos, preencher o formulário do Qualifar SUS e apresentar as informações necessárias para que o Ministério da Saúde possa fazer a seleção dos municípios que vão fazer parte do programa. Os recursos destinados ao programa irão favorecer quantos municípios que fazem parte hoje do Plano Brasil Sem Miséria? São 453 municípios que serão contemplados nesta primeira fase. É importante registrar que até agora já temos mais de 600 municípios inscritos. Temos, portanto, uma oportunidade ímpar para que os municípios do Brasil Sem Miséria possam participar desse programa. E por que é importante que esses municípios busquem ajuda e a capacitação da assistência farmacêutica? A assistência farmacêutica, o acesso a medicamento, é um dos componentes importantes da melhoria da qualidade de vida, do processo de saúde. E a assistência farmacêutica, então, organizada e estruturada, vai possibilitar aos secretários municipais, aos gestores, aos profissionais, à sociedade como um todo, ter o medicamento que necessita no momento oportuno, no momento em que ele mais necessita, esse medicamento vai estar lá porque a assistência farmacêutica vai estar organizada. Obrigada pelas informações. As inscrições para o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica podem ser feitas no site do Ministério da Saúde até o dia 13 de julho.